Eu, Tia Dani, quero que vocês dêem um bom dia pra turma e a turma pra vocês. Bom dia! São 15 dias em casa, acompanhando as aulas pela internet, e outros 15 dias, enfim, na escola. Junto dos amiguinhos, dos professores e no ambiente que eles tanto gostam. Enquanto uma parte da turma está presente na escola, outra acompanha tudo à distância. E tem sido assim desde o mês de janeiro. Essa semana é a vez do Luiz Henrique e alguns coleguinhas de escola continuarem acompanhando as aulas em casa, pela internet. Dias atrás, vocês estavam lá na escola, né, presencialmente. Como é que está sendo essa experiência? Presencial foi legal. Eu pude poder explorar minha escola novamente, pude poder aproveitar uma carteira só pra mim. Olha só! E o que você estava sentindo mais saudade lá na escola? Dos meus amigos. O pai do Luiz Henrique se sente seguro com a decisão de deixar o filho voltar à escola. E avalia que os benefícios da socialização são incontáveis. É importante esse contato com os colegas, né? Apesar da vida sempre vir em primeiro lugar, mas essa questão da inclusão, de estar junto, de vivenciar, é muito importante. Enquanto o professor, ele também está satisfeito com as novas possibilidades. A nossa preocupação como educador é a questão psicológica, né? Nós sabemos que essa pandemia potencializou algumas doenças psíquicas, né? Então a gente agora tem que tratar também o aluno. Então voltar é uma vitória, né? Nesta escola, o sistema híbrido também foi adotado em novembro do ano passado. E tem funcionado bem. As adaptações sendo feitas, os protocolos cumpridos com as crianças que estão vindo presenciais. Ao mesmo tempo, as crianças online têm se adaptado também, têm conseguido acompanhar as aulas. Nessa outra escola, as crianças da pré-alfabetização revezam uma semana na escola, outra semana online. Já os mais velhos vêm para a escola em dias alternados. Segundo a diretora pedagógica, o retorno à escola, mesmo que ainda com intervalos, foi de grande importância para o aprendizado. Nós pais achamos, muitas vezes, que os nossos filhos querem e desejam ficar somente conosco, assim como nós queremos ficar somente com eles. Só que o aprendizado se dá entre os pares. É diferente eu brincar com o meu filho criança e ele brincar com outra criança da idade dele. A Marcela tem 10 anos. Para ela, a melhor parte dos estudos é quando pode ir para a escola ficar pertinho dos amigos e dos professores. Agora, com o ensino híbrido, é bem melhor. Porque a gente fica online, respeitando as normas. E quando a gente vem para o colégio, a gente também respeita as normas. Mas só que a gente aprende muito mais.